Muitas vezes uma comunidade chama uma pessoa pra ficar como pastor, eu não ia falar disso também, chama uma pessoa de outro lugar, tipo assim, que nem um currículo, porque eles ficaram sem um presbítero e chama outra pessoa de outro lugar que ninguém conhece pra ficar nesse lugar. Isso aconteceu numa denominação, eu acho que não sei se era americana ou presbiteriana, era assim, né? E normalmente são pessoas que fazem teologia, né? Aí falam, ah, eu fiz teologia, fico ali, nada a ver, né? Uma pergunta também maravilhosa da Melissa aqui, ó. De onde que vai sair esses obreiros aí? Essa liderança da igreja local, esses presbíteros e diáconos, vai sair de onde? A gente vai importar de outra cidade, de outro estado ou de outro país? Ó, o Micael, sabido, já respondeu aí, ó. Vamos ler Atos capítulo 6 pra gente responder essa pergunta. De onde que vai sair esses presbíteros e diáconos? Atos capítulo 6. Do 1 até o 6. Aqui também a gente vai ver, esse texto também nos ensina qual é a função do diácono. Mas agora não é o foco, depois a gente volta no Atos 6 pra gente entender qual é a função do diácono, tá? Mas olha só, a pergunta agora é, de onde vai sair esses obreiros? De onde vai sair essas pessoas pra ser presbíteros e diáconos de uma igreja local? De onde? A resposta está aqui, ó. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, olha os 12 aí, ó. Que 12? Os 12 apóstolos, que eram a liderança da igreja da cidade de Jerusalém. Mas por que 12, Márcio? Judas não se matou? Se matou, mas lembra que em Atos 1, Matias ingressou na equipe? Então, era 12. Em que cidade isso? Na cidade de Jerusalém. Quantas igrejas tinha na cidade de Jerusalém? Uma. Qual era a liderança nesse momento? 12 apóstolos. Eles eram os presbíteros. Eles tinham o dom ministerial apostólico. Depois a gente vai aprender encargos e dons do filho, juntos. E esses 12 apóstolos, eles formavam o único presbitério da única igreja que tinha na cidade de Jerusalém. Era formado por 12 apóstolos. Mas cada apóstolo não edificava a sua denominação particular e independente uma da outra na mesma cidade. Não, 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 não. Tá? Então, vamos continuar a leitura. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Aqui a gente já tem uma ideia da função do presbítero e do diácono. Versículo 3 Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Gente, aqui responde a pergunta. Qual era a pergunta mesmo que a gente queria responder? De onde vai sair esses novos obreiros? Está escrito aqui, ó, dentre vós. Mas, irmãos, escolhei dentre vós. Ah! Então, esses novos obreiros que vão receber a imposição de mãos, para ser presbítero ou para ser diácono, eles vão sair da onde? Dentre vós. Ou seja, vão sair no seio da igreja local. É dali. Não precisa importar ninguém de outra cidade, de outro estado ou de outro país. É dali. É alguém dali, que nasceu ali, foi formado ali, estava bem vinculado ali. Teve que ter muita paciência ali, teve que perdoar muito ali. No seio daquela igreja local. Aquele irmão conhece muito bem a igreja local. E vai ser formado ali. E vai receber a imposição de mãos ali. É dentre vós. Não precisa importar ninguém de outro lugar. É dentre vós. Mas escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Essa palavra, é daí que vem a palavra diaconia. E quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Olha aí a diferença entre presbítero e diácono. Já temos uma ideia aí. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram. Estevam, homem cheio de fé do Espírito Santo. Felipe, Procuro. Olha o nome do irmão, Procuro. Então, se tem algum casal aí que está procurando ter filhos e não sabe o nome do filho, está aí uma sugestão do nome lindo para o filho. Procuro. O que você acha? Procuro? Vamos colocar... Você aceita? Meu Deus do céu, ela disse que sim. Ai, gente. Procuro, nome lindo, maravilhoso. Cada coisa, né? Nicanor, outro nome. Ah, Nicanor, ele está mal. Gostei. Timão. Olha aqui, olha. Olha o do Rei Leão. Timão. É aquele suricato, amigo do Pumba. É, ele. Timão. E Pumba. Timão e Pumba. Olha, Nicodão. Parmenas. Gente, Parmenas. Parmenas. Não. Não, é certo. Parmenas. A gente perdoa se tem alguém na família, né? Não tem ninguém na sua família chamado Parmenas, não, né, irmão? Pelo amor de Deus. A gente está só brincando. Parmenas. Pode ser composto. E Nicolau. Procuro Parmenas. Procuro Parmenas. Escariote. Meu Deus. Coitado do menino. Vai sofrer bullying na escola. Ai, meu Deus. Imagina a chamada. Procuro Parmenas Torres. Ah, coitado. Procuro. O ruim é quando chegar lá o Escrivão fazer o registro e eu enterrar e colocar parmesão, né? Oi. Verdade, né? Lembra de... Eu acho que parmesão... Parmenas, é parmesão. Ah, parmesão. É parmesão. Escreve parmesão. Eu acho que o parmesão vem de nada, né? Ele vem da linha, parmenas. Oi. Oi. Misericórdia. Cara, não. Uma coisa. É... Quem escolhe... Escolhe... Se... 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 Gente, vocês estão escutando? Parece que pode ser, Micaela. Me dá a impressão aqui que é algum... Algum mau contato no microfone. Porque às vezes fica forte, às vezes fica fraco. Ah, não. Aí, vocês perceberam que ficou forte e depois ficou fraco? Não, mas... Ah, pode ser também. Aí, gente, olha o versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando fizeram o quê? Porque impuseram as mãos. Então, com imposição de mãos, que é outra coisa pra gente mergulhar aqui na palavra, a imposição de mãos, tá? Que é uma doutrina básica, né? Um princípio elementar da doutrina de Cristo que fala em Hebreus 6. Lá tem seis, né? Um deles é a imposição de mãos. Com imposição de mãos, constituíram esses diáconos na igreja local, tá? Então, como é que faz? É com imposição de mãos, tá? Não sei se o Micael já conseguiu ajeitar ali. Me parece que ele tava querendo perguntar alguma coisa. Quem que escolhe, né? Como é que faz a escolha ou quem que escolhe? Me parece que era alguma coisa em torno disso. Tenta diminuir um pouco o seu volume do seu celular, Marilene. Vê se melhora. Tenta diminuir um pouco o volume do seu celular. Deve estar dando um eco lá. Vê se melhora, Marilene. Agora ficou mudo. É, diminui um pouco, não tudo. Vê se melhora aí. Ô, Micael, conseguiu arrumar aí? Aí. Som? Aí. E agora tudo pra mim? Perfeito. Tá, vamos ver se dá pra... Então, a... Tá, já falhou de novo. É, sim. Não tô ouvindo, não tô ouvindo nada. Você tá gravado, né? É isso que eu assisto depois, tá? Não tô ouvindo nada que vocês falam. Tá, tenta sair e entrar de novo, Marilene. Repita aí que eu não ouvi. Eu tô percebendo que o irmão, Micael, ele tem dois contas abertas, ele tá no mesmo tempo, dois abertas. Será que é por isso, Micael, que você tá com duas... dois logins abertos? Eu acho que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Agora tá dando pra ouvir? Tá. Tá, vou ver se... Não tô ouvindo a voz de vocês, tá muito baixa. São os produtos que escolhem, certo? Entre si, eles entendem qual é que se... De boa reputação. O Rafa, cê conseguiu escutar? Que não deu pra terminar o raciocínio dele, ele falou que vai escrever. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Abri a mensagens. Vou escrever. No grego, significa nobre e albano. Olha aí, ó. Pode ser composto por procuro, pármenas. Que chique, hein? Chique, hein? Nome de realeza. Nome grego, significa nobre e albano. Pármenas. Aí, ó. Aí ele escreveu. Deixa eu ler aqui a pergunta. Então, podemos entender que são os próprios irmãos que escolhem, certo? Não apenas a liderança que identifica. Isso. Exatamente. Então, olha só. Precisa, sim, haver essa identificação por parte da liderança. Tem um outro texto de Atos que fala assim, ó. Que alguns irmãos ali eram notáveis entre os apóstolos. Então, a liderança da igreja local precisa identificar quem são esses notáveis. Por aquilo que eles estão aspirando, correspondendo e tal. E outras atitudes que eles têm que já dá para notar e dá para identificar aqueles que estão aspirando, para poder experimentar eles, chamar um pouco mais para perto, começar a delegar algumas responsabilidades para eles. Tudo isso daí faz parte. Por exemplo, aqui em Agudos, nós estamos fazendo um trabalho aqui, mais uma vez, de formação de novos obreiros, que nós começamos no ano passado. E nós chamamos alguns notáveis que nós identificamos, que estão aspirando e tal. E a gente delega algumas responsabilidades para eles. E aí eles vão lá e fazem maravilhosamente bem. Claro que tem uma margem de erro para todo mundo, né? Mas eles já estão sendo experimentados. Então, a liderança da igreja local identifica e nota. E aponta, chama para perto, delega a responsabilidade para ver como que eles vão corresponder àquele trabalho. Mas também, os discípulos, a igreja, também faz parte desse processo. Reconhecendo o serviço, a vida daqueles irmãos. Por isso que aqui em Atos 6, fala assim, ó, que o parecer, pareceu bem a toda a comunidade. Ó, o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Então, gente, olha só, não é por votação. Não é democracia. Não é a igreja vai votar quem é o pastor. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não é democracia, é teocracia. Como que é? Como a teocracia funciona? Com princípios bíblicos. Como que é os princípios bíblicos? A pessoa tem que aspirar, como fala 1 Timóteo 3.1. A pessoa tem que ser experimentada naqueles requisitos de caráter de 1 Timóteo 3.1. A liderança identifica. A igreja também observa para reconhecer ou não. Todas essas variáveis estão na equação. Todas elas juntos formam a equação completa da teocracia. É assim que Deus faz. É o jeito de Deus fazer. Não é democracia. Não é por votos. É por teocracia. Como que é a teocracia? Deus coloca a aspiração no coração de alguns irmãos. Eles começam a aspirar. Isso daí já é uma variável da equação. Uma. Tem um mais. Mas é uma delas. Ele aspira. Ele está se esticando. A liderança da igreja local ou o ministério apostólico que está planejando. Plantando aquela igreja local. Observa e experimenta. Chama para perto. Delega responsabilidades. Observa. Experimenta. O caráter. A família. Se aqueles irmãos estão correspondendo. Como eles estão reagindo à delegação de responsabilidades. Tudo isso faz parte da equação. Como que a igreja responde à igreja responde à igreja? A igreja responde à igreja. A igreja responde à igreja que estão sendo delegados. Sendo experimentados. Então tudo isso faz parte da equação. Todas essas variáveis. Qual é o erro muito, muito comum que a religião evangélica intoxicou também? Fazer por democracia, por voto. Esse ano nós temos a votação do pastor. Aí passa lá a votação para a igreja votar. E as outras variáveis não tem? Essa equação está incompleta. Precisa ter todas as variáveis. A gente não pode esgotar um assunto com um versículo. Tem que pegar todos os versículos que falam sobre o assunto. Para a gente conseguir fazer a equação completa. Todas as variáveis precisam estar presentes. Então você vê aqui que sim, a igreja também participava do processo. Então aqui o parecer agradou a toda a igreja. A toda a comunidade. A todos os discípulos. Mas essa é uma variável da equação. Tem várias outras antes. Essa não é a primeira e não é a definitiva. É uma das que precisa estar presente. Isso não significa que vota. Mas o que vai ser observado? Como que a igreja está reagindo? Se está trazendo paz para a igreja toda. Para a comunidade toda. Para todos os discípulos. Aquele irmão ser delegado para exercer tal responsabilidade. Qual o fruto que está sendo gerado? Quando é delegado para aquele aspirante lá. Ele executar determinada tarefa ou atividade no meio da igreja. Como a igreja reage? Qual é o fruto que foi gerado nisso? O que aconteceu? Qual foi o resultado? Trouxe dano? Trouxe divisão? Ele exagerou? Ele machucou? Ele esculachou a igreja? Ele machucou a igreja? Colocou peso? Ele abusou de autoridade? O que ele fez? Como ele executou? Tudo isso tem que ser observado. Como a igreja reagiu? Aquela tarefa que ele executou? Tudo isso precisa ser observado. Amém, meus irmãos? Olha só, hein? Quanta coisa. Está vendo que importante? Importante a gente voltar para os princípios da Bíblia. Num aspecto também de testemunho perante os irmãos, né? Com certeza. Porque a Bíblia fala aqui que tem que ter bom testemunho. Boa reputação. Não significa que ele tem que ser um político da boa vizinhança que agrada todo mundo. Não. Mas ele tem que ter uma boa reputação. O que é boa reputação? Bom testemunho. O que é um bom testemunho? Um caráter reto diante de Deus. Alguém que serve, que tem humildade. Só que aí ele vai lá e tem dívida sem pagar. Ele tem dívida e deixa a dívida lá. Eu não vou, estou nem aí para aquela dívida lá. Não, meu irmão. Não é assim. O que a Bíblia fala em Romanos? Não deva nada para ninguém. A não ser o amor. Então, se eu desobedecer, esse mandamento é pecado. O que é pecado? Pecado é desobedecer a vontade de Deus. É um mandamento. Não deva nada para ninguém. Ah, não. Eu tenho dívida, mas eu fui lá, eu negociei, eu estou pagando. Opa, beleza. Eu estou falando sobre dívidas sem pagar. Ah, eu tenho a dívida, não nego. Ah, eu pago quando der. Não, o que é isso, irmão? Como assim? Você não está nem preocupado? Não, irmão. Aí não dá, né? Então, tudo isso precisa, ele precisa ter uma boa reputação, precisa ter um bom testemunho. Como que ele é lá no trabalho, na rua, em casa? Ele é briguento? Não consegue controlar a raiva? Complicado em pôr as mãos. Ele é ganancioso? Quer ser presbítero e diácono porque quer dinheiro fácil, quer status, quer reconhecimento, tem necessidade de aceitação pública? Tudo isso aí, ó. Precisa ser experimentado, observado, trabalhado. Ah, Márcio, se nesse processo de experimentar esse irmão, encontra ou vem para a luz alguma desordem, alguma coisa assim? Ele está desclassificado na hora? Não. Ele precisa ser corrigido e trabalhado. Como ele vai reagir à repreensão? Ele vai se arrepender e existe um esforço, uma consagração, um arrependimento, uma dedicação para ele mudar, parar e arrumar e organizar e colocar a vida em ordem? Existe. Opa, então ele está no processo. Então ele está dentro. Ah, não. Ele endureceu o orgulho e não quer saber. Aí fica complicado ele continuar nesse processo para receber a imposição de mãos, né? Fica complicado. Então, tudo isso precisa ser experimentado. Olha só. E aí a gente vai lá para a lista de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A gente treme inteiro, irmão. Treme inteiro. Quem não treme diante de uma lista dessa? Olha o que a Bíblia fala. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 em diante, para a gente encerrar aqui hoje. E fazer a seira. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém que se arrepende quando é repreendido. Ao invés de endurecer na soberba e no orgulho. Esposo de uma só mulher. Aí você vê pastor no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Está de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Temperante. O que é temperante? O que tem é domínio próprio. Sóbrio. Modesto. A gente vai entrar na... Eu tenho um aplicativo. Eu vou pegar os significados. Depois a gente entra no significado. Melhorou, viu, Márcio? Obrigada. Ah, que bom, Marilene. Maravilha. Sóbrio seria modesto. É. Depois a gente entra no significado de cada um, tá? Na próxima reunião. Temperante. Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. Olha aí, ó. O aspirante tem que saber hospedar as pessoas. Em casa. Opa. Agora ele vai falar de uma habilidade ministerial. No meio de tantos requisitos de caráter. Aqui tem uma habilidade ministerial. Pro presbítero. Na lista lá pros diáconos ele não fala isso. Apto para ensinar. Por quê? Porque o presbítero é o principal responsável pelo ensino da igreja local. Pela sã doutrina. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Como Noé, que se embriagou com a própria vinha, né? Plantou a vinha local e se embriagou da própria vinha. Tem muitos líderes que plantou a igreja local. A hora que tá tudo bem, dando fruto, dando resultado. A igreja tá viva, tá bem. Aí ele começa a dar palhaçada. Abaixou a guarda. Encostou a espada e o escudo. Parou de vigiar, né? Não dado ao vinho. Não violento. Porém cordato. Inimigo de contendas. Não avarento. E que governe bem a própria casa. Criando os filhos sob disciplina. Com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa. Como cuidará da igreja de Deus? Uau! Não significa que os filhos têm que ser perfeitos, tá? Tem que tirar um pouco essa pressão. Que filho de presbítero. Filho de pastor. Não é pastor. Presbítero. Que filho de presbítero tem que ser perfeito. Tem que tirar um pouco essa pressão deles. Tá? Não tem que ser perfeito, não. Mas, aqui está dizendo o seguinte. Os pais têm que fazer a parte deles. Ah, mas o filho fez 18 anos e desviou. Foi para as drogas. Os pais estão desqualificados? Depende. Os pais fizeram a parte deles ou fizeram como o Eli, que não repreendia os filhos? Se fizeram como o Eli, que não repreendia os filhos, os pais estão desqualificados para exercer o encargo da igreja local, da liderança da igreja local. Mas, se os pais fizeram a parte deles, amaram, investiram, dedicaram tempo, corrigiram, ensinaram, amaram, dedicaram tempo, tempo de qualidade, abraçou, se esforçou, se sacrificou, dedicou tempo, corrigiu, ensinou, deu exemplo. E, mesmo assim, depois dos 18 anos, o filho falou assim, ó, tô indo para as drogas, tchau. Aí, os pais presbíteros fizeram a parte deles. Eles não estão desqualificados por causa disso. Porque o filho já é maior, toma a decisão dele, foi embora. Mas, os pais fizeram a parte deles. Agora, o filho estava lá, dando trabalho, dando trabalho, e os pais não dedicavam tempo, não corrigia, não oferecia exemplo, e só queria saber de pregar. Só quer pregar, quer pregar, quer pregar, quer pregar, quer receber oferta, quer pregar, quer receber oferta, quer receber presente, mas não dedica nada para os filhos. Não dedica tempo para os filhos, não faz nada pelos filhos. Os filhos lá, perdido, os filhos lá, folgadão, os filhos lá, dando trabalho. E o pai quer pregar, o pai quer pregar, quer púlpito, quer microfone, quer presente, quer oferta, não faz nada pelos filhos. Esses pais estão desqualificados para exercer o episcopado. Quem, Márcio, como que vai avaliar isso? No reino de Deus, é pessoas avaliando pessoas, irmão. É assim. O reino de Deus é assim, pessoas avaliando pessoas. Deus decidiu que fosse assim. Nós temos a palavra em qualquer lugar, aliás. No trabalho é assim. Agora nós temos a palavra que traz esses parâmetros para que pessoas avaliem pessoas. Claro que a pessoa precisa ser aprovada para poder avaliar a outra, mas essa pessoa que é aprovada também precisa ser avaliada, precisa ser discipulada, precisa ser pastoreada. Por isso que não existe pastores órfãos que tentam pastorear um monte de gente, mas ninguém pastoreia a vida dele. Eu não sou um pastor órfão. Não seja neófito. Não seja neófito. O que é neófito? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha lá. A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes experimentados. Olha aí. Também. Estes quem? Os diáconos. Mas quando ele fala também, é os aspirantes a presbíteros. Então, os aspirantes a presbíteros e a diáconos precisam ser primeiramente experimentados, como fala o versículo 10. Olha aí. Eu vou repetir o 10. Também sejam estes... Estes quem? Os aspirantes a diáconos. Mas por que ele fala também? Porque os aspirantes a presbíteros também têm que ser experimentados. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diáconato. Da mesma sorte quanto as mulheres. Olha as esposas aí dos aspirantes a presbíteros e diáconos. Quanto a mulheres. É necessário que elas sejam respeitáveis. Não maldizentes. Por que não maldizentes? Será que a mulher tem uma tendência a ser fofoqueira? Falei e terminei a reunião. Fui. Tchau. Temperantes e fiéis em tudo. Gente, vocês sabem por que que Jesus ressuscitou e ele contou essa notícia primeiro de tudo para uma mulher? Por que que ele não contou para um homem? É Bíblia? É Bíblia? Para começar com a Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Hoje você não vai escapar dos tomates, viu, Márcio? Eu vou tomar tomatada em casa aqui, ó. Ih, eu comprei tomate ontem. Não me lembro. Cavei a própria sepultura. Mas eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Porque historicamente, historicamente, é só para provar que realmente a história era verídica, porque naquela época não se dava crédito ao que a mulher falava. Então quer dizer, a partir do momento que um homem testemunhou que foi a mulher que viu primeiro, quer dizer, olha, verdade. Olha aí, ó. Porque a mulher não tinha, né? Olha, ó, tem gente falando que mulher não sabe guardar segredo, ó. Falei e corri. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Mas é, biblicamente, é isso aí o que a Eliane falou. É por causa disso, tá? Não, mas até estar falando aí maldizente, também é, eu acho assim, que é por uma questão que o nosso coração é nessa área, assim, é mais emocional, mais até de brigar, sei lá, de ficar mais sensível, ficar nos detalhes. Porque a mulher, assim, faz parte da, de uma conformação completa da mulher, que não é pior ou melhor do que o homem. É diferente, né? Mas fala uma coisa diferente de cada um. Não sei se, né, a gente tá brincando aqui, mas eu acho que tem a ver, né? Tá? Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher, olha lá. E governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Uau! Que lista, hein? Tem a lista de Tito também, tá? Mas a gente deixa para a próxima reunião a lista de Tito, tá? Não é fácil esgotar o assunto dos encargos da igreja local. Não é fácil. Márcio, então só para ver a questão dos encargos. Presbítero, bispo, talvez é uma tradução que tiver, ancião, que é a mesma coisa, e diácono. O pastor é ministério, né? Dentro do Pedro, como já é, biscofado, né? Exatamente. Então, ó, por exemplo, como que a gente linka o encargo com o dom do filho, né? Então aqui, ó, encargo e o dom do filho. Como linkar? Ó, os encargos são dois, presbíteros e diáconos. Os dons do filho são cinco, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como a gente linka uma coisa com a outra? Da seguinte forma. Aquele que recebeu imposição de mãos para ser presbítero ou diácono, isso vai colocar nas costas deles algumas responsabilidades, tá? Quais? Presbítero significa aquele mais maduro na fé, então isso coloca nele uma responsabilidade de ser exemplo de toda a comunidade. E bispo, que está falando da mesma pessoa, significa aquele que supervisiona, então ele vai ter uma responsabilidade de supervisionar a igreja local, em todas as áreas. Financeira, na administração de finanças, o que fazer com as contribuições, né? Não fazer isso sozinho, fazer isso de uma maneira prolixa, né? Tem, dentre outras coisas, que eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro sobre as finanças e um presbitério local, de administração de finanças e um presbitério local. Mas também supervisionar a sã doutrina, as atividades, as reuniões, a saúde da igreja e etc. Então isso aí coloca, ser presbítero coloca essa responsabilidade sobre esse homem. E o diácono, a gente vai aprender que ele tem a responsabilidade de fazer uma investigação dos necessitados da comunidade, porque nenhum necessitado pode ter no meio da igreja, e parte da contribuição que os irmãos dão tem que atender esses necessitados. A gente vai aprender tudo isso. Então isso coloca essas duas responsabilidades sobre esses homens que foram constituídos presbíteros e diáconos. Onde entram os ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre aqui? Todo presbítero e diácono, ele tem que descobrir qual é o seu dom ministerial de Efésios 4.11. Tá, esse aqui é presbítero, beleza. Mas esse presbítero, o dom ministerial dele é qual? É o apostólico? É o profético? É o evangelístico? É o pastoral? Ou é o docente? Porque além dele ter essas responsabilidades de supervisionar esse exemplo, ele também tem que reto ordenar a igreja, como fala em Efésios 4.11 e 12, com o seu dom ministerial. Então, por exemplo, ele é presbítero, então ele tem a responsabilidade de ser exemplo e fazer uma supervisão. Isso aí já dá muita responsabilidade para ele. Mas além disso, ele tem que descobrir qual é o seu dom ministerial. Vamos supor que ele tem um dom apostólico. Ele é um presbítero, mas ele tem um ministério apostólico. Então, aí ele vai reto ordenar, ele vai treinar a igreja com o seu dom apostólico. Trazendo fundamento, trabalhar na formação de novos obreiros, trabalhar na expansão para outras localidades. Mas vamos supor que esse presbítero que recebeu a imposição de mãos e tem a responsabilidade de supervisionar a igreja e ser exemplo, ele tem o dom ministerial profético. Então, ele vai treinar a igreja a profetizar. Ele vai treinar todos os irmãos a se mover na profecia. Ele vai apontar para onde a igreja deve ir. Mas vamos supor que esse presbítero que recebeu a imposição de mãos para ser presbítero, além da responsabilidade de supervisionar a igreja local, ele também tem que ser exemplo, mas porque ele tem o dom de Efésios 4.11 evangelístico, além das suas responsabilidades como presbítero, o que ele vai fazer? Ele vai treinar a igreja a evangelizar. Ele vai mapear um bairro inteiro da cidade, vai enviar de dois em dois, vai dar um treinamento, e vai enviar de dois em dois para que aquele bairro inteiro seja evangelizado. Mas vamos supor que esse presbítero que recebeu a imposição de mãos, ele tem a responsabilidade de ser exemplo e supervisionar a igreja local. Mas o dom ministerial dele não é o apostólico, nem o profético, nem o evangelístico. É o pastoral. O que ele vai fazer? Então ele vai promover comunhão e relacionamento. Como? Ele vai fazer lá a reunião de casais, ele vai organizar a reunião dos jovens, ele vai fazer o aniversário dos irmãos, ele vai visitar todas as casas, ele vai ir de casa em casa, porque a coisa dele é comunhão. Pastor é comunhão em volta da mesa. O negócio do pastor é comunhão. Ele sabe o aniversário de todo mundo, a data de aniversário, a data de aniversário de casamento, ele manda parabéns no grupo. Esse é o pastor. Ele não tem o dom de trazer fundamento, de trazer revelação dos fundamentos, de treinar os irmãos na profecia, de treinar os irmãos a evangelizar. O negócio dele é comunhão. Ele sabe o que os filhos dos irmãos gostam de brincar. Esse é o pastor. Mas vamos supor que esse presbítero, esse irmão que recebeu a imposição de monstros para ser presbítero, ele tem a responsabilidade como presbítero de supervisionar a igreja local e ser exemplo. Mas ele tem o dom de mestre de Efésios 4.11. O que ele vai fazer? Ele vai treinar os irmãos a entenderem bem a Bíblia e ensinarem a Bíblia. Porque esse é o dom dele. Entende? Então, os presbíteros e os diáconos, eles têm que descobrir qual é o dom ministerial deles. Ah, ele é presbítero e diácono. Beleza. Mas qual é o dom ministerial deles? Esses presbíteros e diáconos aqui, eles têm o dom apostólico, profético, evangelístico, pastoral ou docente? Para eles treinar a igreja no dom deles. Tem que descobrir. Ah, Márcio, mas pode ser que tenha algum irmão no nosso meio que tenha o dom apostólico, profético, evangelístico, pastoral ou docente, mas ele não aspira o episcopado, não recebeu a imposição de mãos. Maravilha. Pode ter. Ele é um evangelista, mas ele não é presbítero nem diácono. Ele é um pastor, mas não é presbítero nem diácono. Ele é um mestre, mas não é presbítero nem diácono. Ele é um profeta, mas não é presbítero nem diácono. Ele é um apóstolo, mas não é presbítero nem diácono. O que a gente vai fazer, então, com esses irmãos que têm o dom apostólico ou profético ou evangelístico ou pastoral ou docente, mas não é presbítero nem diácono? O presbitério local vai observar como que pode usar aquele irmão para reto ordenar e trazer treinamento para a igreja local. Por exemplo, nós temos um irmão no nosso meio que tem o dom docente, é um mestre, mas ele não é presbítero nem diácono. Então, a gente usa ele de vez em quando para trazer uma palavra para toda a igreja local no domingo. E não é presbítero nem diácono. Inclusive, eu vou te falar outra coisa. Tem uma irmã aqui no nosso meio que tem um dom de mestre maravilhoso, que volta e meia ela recebe uma palavra, uma ministração, ela manda para a gente. A gente fala, opa, vamos sim. Aí ela vai lá pregar no domingo. Tá? Então, o presbitério local, que recebeu a imposição de mãos para ser presbítero e diácono, precisa observar se tem esses dons de Efésios 4.11 no meio da igreja e usar para treinar a igreja. Às vezes, o presbítero, ele não tem o dom de mestre, mas tem um irmão lá que não é presbítero, mas tem o dom de mestre. Usa ele para trazer ensino. Às vezes, tem um presbítero que não tem o dom evangelístico, mas tem um irmão lá no meio que não é presbítero nem diácono, mas tem o dom evangelístico. Usa esse irmão para treinar a igreja e botar a igreja inteira na rua para evangelizar. Acho que o Fernando tinha levantado a mão. Desculpa, Fernando. Não, era uma pergunta que eu ia fazer em relação ao pastorado. Então, o pastor, ele não é aquela pessoa que é, tipo, responsável pela igreja em geral e que deve sempre ministrar a palavra? Ah, 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 ah. Não, 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 não. É um presbítero esse daí. Essa figura aí que a gente tem na cabeça, que a gente acha que é o pastor, não é o pastor, é o presbítero, é que entrou muita tradição evangélica no meio da igreja e foi mudando muita coisa, né? Então, a gente fala lá que a gente tem que fazer uma desintoxicação católica para a gente não adorar a imagem, para a gente não pedir intercessão para os santos, para a gente não tomar hóstia, para não batizar criança, para o padre casar, porque tem que casar, para a liderança tem que casar. Não é a regra ficar solteiro, a liderança é a exceção, mas eles fizeram a regra, né? Então, a gente tem que fazer uma desintoxicação católica. Tem, mas a gente também tem que fazer uma desintoxicação evangélica das tradições evangélicas. Por exemplo, algumas tradições evangélicas. Igreja tem que ter nome. Não, muito pelo contrário, igreja não tem que ter nome. Aceitar Jesus para ser salvo. Não, não tem que aceitar Jesus para ser salvo. Tem que se arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo, como fala Atos 2, 38. Tudo isso a gente já viu lá nos fundamentos. Está gravado lá no meu YouTube. Por exemplo, só o pastor que pode batizar? Não, todo mundo pode batizar. todo filho de Deus pode e deve batizar. O pastor é a liderança local. Não. É o presbítero. Está vendo como a gente precisa fazer uma desintoxicação evangélica também. Então, Deus me perdoe, viu? Porque eu sempre pensei dessa forma. Que era o pastor, a liderança, vamos dizer assim, da liderança suprema das congregações, das igrejas. Pois é. Na verdade, acabou de tirar esse engano da minha mente. Aleluia! Aleluia! Então, você vê que é importante, nós precisamos voltar para a Bíblia. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. Só que voltar para a Bíblia é muito desconfortável, porque confronta inevitavelmente as tradições evangélicas. E a gente não quer confrontar, mas não tem outra coisa para fazer. Está errado? Então, está errado. O erro continua errado, mesmo que esteja todo mundo fazendo. Então, nós precisamos voltar para a Bíblia. E a gente não pode voltar para a Bíblia só para os versículos convenientes. A gente tem que voltar para a Bíblia para todos os versículos da Bíblia. Então, a gente não quer que o homem traia a mulher, porque está na Bíblia que ele tem que ser fiel. legal, mas também está na mesma Bíblia que a liderança é o presbítero, não é o pastor. E aí? Está na mesma Bíblia que não tem que aceitar Jesus para ser salvo, tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. E aí? Mas a gente reivindica que o marido tem que ser fiel, que a esposa tem que ser fiel, que os filhos têm que honrar pai e mãe. Mas por que a gente não usa a mesma energia para reivindicar os outros versículos da Bíblia? A equação está incompleta. Não precisa fazer a equação completa. Tá? É isso aí mesmo, Fernando. Tá? Benção demais. Só mais um detalhe. Alguns levantaram a mão aí. Só um detalhe. A liderança da igreja local, gente, tem que ser plural. não pode ser um presbítero. Aonde a gente vê isso, Márcio? No próprio texto que a gente leu lá de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aos presbíteros e diáconos no plural que estão em Filipos. Então tem que ter pluralidade. Que pluralidade? Duas pluralidades tem que ter. Numérica e de dons. Por que numérica e de dons? Numérica tem que ser no mínimo dois homens. Dois presbíteros, um presbítero e um diácono. No mínimo dois. Aí já tem a pluralidade. Por quê? Porque não pode ser concentrado tudo em um homem só. Esse homem aqui faz tudo. Ele decide tudo. Ele toma todas as decisões. Ele administra tudo. Ele faz tudo. Não, senhor. Não, senhor. Liderança local tem que ser plural. No mínimo dois. Para que os dois tomem as decisões. Não é um só que decide tudo, não. Não, senhor. E se esse solitário, esse lobo solitário aqui, esse zorro solitário aqui, ó, tomar todas as decisões e ainda por cima é órfão, é um pastor órfão, ninguém pastoreia a vida dele, aí piorou a situação, irmão. Piorou. É o... É o... É o... É a pior coisa que poderia acontecer. É ter um só e ser órfão ainda por cima. Meu Deus, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Nós estamos perdidos, irmão. Nós estamos tudo perdidos. Precisa de outra reforma. A reforma de Lutero não foi suficiente. Precisa de outra reforma. Só que o alvo agora da reforma não é o católico, é o evangélico. Muito bem. Diga, Miriam. Não, fica pra outro dia porque vai ficar muito louco. Eu fiquei atrapalhando a pastor com o presbítero. Hã? E tem diferença, né? Pastor e presbítero. Tem... Tem diferença. Exatamente, tem diferença. O presbítero é quem? É a... É a liderança... É a liderança da igreja local. Tá? Então, quem é a liderança da igreja local? Presbíteros e diáconos. Como que eles chegam a ser presbíteros e diáconos? Eles precisam aspirar isso, desejar isso, se esticar pra alcançar e ser experimentado na lista de 1 Timóteo 3.1. Por quem ele vai ser experimentado? Pelo Ministério Apostólico que está pastoreando e supervisionando essa obra aí. Aí ele é experimentado, ele passa aprovado, recebe imposição de mão, agora ele é presbítero. Agora ele vai supervisionar a igreja local em todas as atividades da igreja local. Tá, e o pastor? O que o pastor faz? O pastor, ele vai dedicar a vida dele pro bem-estar a longo prazo das ovelhas, sendo ele um presbítero ou não. Então, o que o pastor vai fazer? Ele vai anotar o aniversário de todo mundo, pra ele não esquecer de ninguém, pra ele mandar parabéns pra todo mundo, ele vai visitar todas as casas, ele vai... Irmão, e aí? Você tá se sentindo bem? Tá tudo bem? Precisa chorar junto? Eu tô aqui pra chorar junto. Ele é o pastor. Não necessariamente ele está supervisionando aquela igreja local. Mas se esse irmão que recebeu a impulsão de monstros pra ser presbítero, tá supervisionando a igreja local, ele tem o dom pastoral, além dele supervisionar, ele também vai visitar todas as casas, ele vai dar parabéns pra todo mundo, ele vai chamar todo mundo pra abraçar, pra chorar junto. Que é o caso, né? É, eu acho que eu não sou muito esse... Não é a minha veia mais forte, a pastoral. Quem me conhece aqui, sabe, nós temos dois irmãos aqui em Agudos, que eles têm uma veia pastoral muito... Acho que é três, na verdade. Uma veia pastoral muito forte, que é o Toninho, o Rafael Parpinelli e o Rafael Brás. Eles já visitaram todos os irmãos, eu não consegui. Eu tô trabalhando mais no extra local e eles estão no local. Pastor é local, né? o dom pastoral, ele trabalha bem no local. Ele tá procurado com as fronteiras, tá preocupado com as fronteiras pastorais. Por mais que eu eu tenho aí uma característica mais assim, alguns falam assim, né, tal, mas não é a minha veia mais forte, é mais um esforço do que um dom. Diga a Marilene, acho que ela abriu o microfone pra perguntar alguma coisa. Não, acho que não. Amém, meus irmãos? Então, é difícil, mas nas próximas a gente vai trazendo mais detalhes da diferença entre o presbítero e o pastor, né? Por que o pastor? Porque o pastor é o que ficou mais assim, confuso na nossa cabeça, né? Por causa das traduções evangélicas. Mas a gente vai vai entrar nesse assunto aí com mais calma, mais pra frente, tá? Mas, por exemplo, nós temos irmãos aqui no nosso meio que ele tem um dom pastoral e ele não é presbítero. O que ele faz? Ele visita, ele tá junto, ele vai na casa dos irmãos, ele tem aquela aquela graça pastoral, vem aqui, meu irmão, vai dar tudo certo, tá tudo bem, tamo junto, né? Ele não é aquele irmão de fundamento, de trazer fundamentação, de treinar os irmãos na profecia, ele não o supervisiona, ele não recebeu a impulsão de mãos pra ser presbítero, mas ele é um pastorzão. Visita, aquele irmão, né? Que todo mundo se sente bem perto dele. É um pastorzão. A gente vai aprender as características. tá? Pra ficar mais claro. Amém, meus irmãos? Benção demais. Benção demais. eu vou te dar mais. eu vou te dar mais. E aí, eu vou te dar mais.